O nosso último palestrante do dia é o professor Iberê Luiz Caldas, que vai falar sobre transporte caótico em sistemas hamiltonianos. Obrigado. Boa tarde. Eu vou fazer uma introdução sobre caos na mecânica clássica, sobre o movimento de um corpo. E aí vou mostrar algumas técnicas que são usadas para analisar transporte caótico em sistemas hamiltonianos. Então eu vou introduzir mapas de Poincaré e vou mostrar como existe a transição entre oscilações regulares e oscilações caóticas, quando se alteram parâmetros de controle. E aí vou mostrar o que é o transporte caótico. E aí eu escolhi um efeito, um aspecto, uma questão sobre transporte caótico, que é o surgimento de barreiras de transporte, barreiras que dificultam ou impedem esse transporte. E aí vou dar dois exemplos físicos de barreiras. Então vamos começar a primeira parte, que é uma parte mais de acordo com os cursos de mecânica clássica. Então eu vou introduzir o caos na mecânica clássica. Então eu vou falar de sistemas integráveis e sistemas não integráveis. Existe uma maneira mais precisa de definir, mas a grosso modo, assim, para dar uma ideia, nós podemos dizer que quando o sistema é integrável, se nós temos as variáveis, as velocidades, as variáveis do sistema, elas evoluem com o tempo e nós podemos ter uma forma, uma solução. Então para o sistema integrável, quando a partir da força, das condições iniciais, nós obtemos soluções das variáveis em função do tempo, todas as variáveis. Nesse caso, as órbitas das partículas são sempre periódicas ou quase periódicas. A gente diz que elas são regulares. E também chamando a atenção que, se eu sei a força, a posição e as velocidades iniciais, a órbita pode ser determinada em qualquer instante no futuro. Em qualquer instante T que você tiver interesse, você vai lá na fórmula, substitui o T e obtém o valor de todos os Qs. Então esse é o sistema determinístico. Então existe esse determinismo. Tudo está determinado. A partir das condições iniciais, tudo está determinado. Então haveria uma ideia na física, que basta dar todas as condições iniciais, conhecendo a dinâmica das suas forças, dadas as condições iniciais, nós podemos fazer, podemos prever tudo. Então é só uma questão de saber bem as condições iniciais. Isso é quando o sistema é integrável. Isso é um exemplo muito comum, é o pêndulo simples. No pêndulo tem uma massa presa a uma ástia, ele vai oscilar. Então a equação tem uma força gravitacional, ele oscila no plano. Então a força, a equação de movimento, θ a dois pontos, é proporcional a seno θ. E aqui ele vai oscilar com uma frequência. E a frequência depende da energia inicial dele. Para ângulos pequenos, nós temos uma expressão analítica fácil, que eu escrevi aqui, em que o θ é ω, que é uma função da energia. Se o ângulo for muito pequeno, ele fica praticamente, não varia com o tempo, mas se for uma energia um pouco maior, ele vai depender da energia, ou a frequência. Mas enfim, então o θ é ω vezes t, mais o θ é zero. Então eu dando o θ a zero, o ω eu conheço, pelos parâmetros do problema, e pelas condições iniciais, a energia depende das condições iniciais. Aí está determinado o ângulo em qualquer instante t, então é um sistema determinístico. Embora ele seja não linear, ele tem aqui o seno de θ, então a gente sabe a solução analítica exata. Mas essa que eu escrevi vale para quando o θ for pequeno. Aí se eu olhar no espaço de θ a ponto contra θ, para cada condição inicial que eu der, eu tenho uma dessas linhas. Então se eu der essa condição inicial que eu estou apontando, a evolução vai ser ao longo dessa linha. Então a órbita no espaço θ' e θ, essa linha verde, aí tem outras linhas. A azul é a separatriz, separando os movimentos de oscilação dos movimentos que dirigiram. As linhas vermelhas seriam o pêndulo girando. Então a cada condição inicial gera uma dessas linhas que é a órbita. Esse é o sistema integrável, ele tem um grau de liberdade, porque tem θ e θ a ponto, é um par, pode variar. Tem um grau de liberdade e tem uma constante de movimento que é a própria energia, a miltoniana que não depende do tempo. Agora, também existem muitos sistemas não integráveis. No sistema não integrável, aí nós não temos fórmula para dar as variáveis em função do tempo. Não é que nós não sabemos calcular ou não podemos calcular, elas não existem. É uma coisa mais profunda, não existem. Então não tem uma fórmula. E aí se eu quero saber qual a comportabilidade das condições iniciais, quais vão ser os valores das variáveis no futuro, aí eu tenho que fazer uma integração numérica para obter essa resposta. Mas ainda nesses sistemas não integráveis, o que eu vou mostrar hoje, além das órbitas regulares, que são as periódicas e quase periódicas, surge um outro tipo de solução, que é uma solução caótica, que eu chamo de irregular, que é caótica. E ela está, a carreta vai levar a um problema de indeterminismo, que se eu tiver imprecisão nas condições iniciais, essa imprecisão vai sendo amplificada ao longo do tempo. Então vai me dar um poder de previsão, vai ser limitado no tempo. Então introduz aí um indeterminismo. Associado às condições iniciais, essas órbitas irregulares vão levar a uma imprecisão. Então se eu quiser calcular, o meu poder de previsibilidade é limitado no tempo. Vai depender da precisão. Se eu melhorar a precisão das condições iniciais, aumenta o poder de previsão. Mas todas as medidas na física envolvem erros, envolvem incertezas. Então nunca vou ter respostas que valem para o infinito. Então um exemplo muito comum é o pêndulo elástico. Ele é um sistema isolado, não está sendo forçado. Se ele puder oscilar só no plano, fica com esse limite. Só oscila no plano. Então tem uma massa, é um pêndulo. Só que a ácido pêndulo é uma mola. Então quando o corpo se movimentar sob a força da gravidade, a mola vai ser comprimida e distendida, e a massa vai oscilar como pêndulo. Então vou ter dois movimentos, o da mola e o do pêndulo. São dois graus de liberdade. Então vai aparecer nas equações de movimento a frequência do pêndulo, que é a raiz de g sobre l, e a frequência da mola seria a raiz de k sobre m. Mas as equações podem ser reescritas, e eu vou mostrar para vocês as equações de movimento, e elas vão depender apenas de um parâmetro que eu vou chamar de f. E o f é a razão entre essas duas frequências. Então as órbitas vão depender só desse parâmetro f, o tipo de órbita que tem depende do parâmetro f, e vai depender da energia que está ligada às condições iniciais. Então se eu tiver, for descrever a equação do pêndulo elástico, eu tenho a miltoniana, a miltoniana não depende do tempo, ela é constante. Então esse sistema só tem uma constante de movimento, que é a energia que é a miltoniana, mas tem dois graus de liberdade. Então essencialmente por isso ele não é integrado. Então a miltoniana depende, o rho é de quanto a mola está esticada, peta é o ângulo do pêndulo, então vocês podem ver que só tem os momentos associados ao movimento da mola e o movimento do pêndulo, tem as coordenadas, rho e teta, aí só aparece o f, que é a razão entre as duas frequências. Então só tem um parâmetro de controle. Então o problema vai depender do valor do h, cada condição inicial tem um valor de energia, e vai depender do f. Tem esses dois valores que vão determinar cada tipo de órbita. E as equações de movimento, se eu pegar as equações de Hamilton, eu vou obter aqui que o teta ponto vai, a variação de teta no tempo, vai depender do f, é uma equação não linear, se eu olhar o rho ponto, é o p ponto aqui, o p, por exemplo, p, rho ponto, então aqui é uma equação não linear, depende do rho, depende do teta, depende do f, as equações estão acopladas. Se você olhar essas equações, eu não posso isolar duas equações para o pêndulo e duas para a mola. Então olha aqui no p, ponto, rho, aparece o rho, mas aparece o teta também, aqui está o, aparece o p teta também. Então eles estão acopladas, as quatro equações são acopladas, e isso aí vai fazer com que, quando o pêndulo oscilar e a mola oscilar, vai haver transferência de energia do pêndulo para a mola, da mola para o pêndulo, isso eu vou mostrar mais adiante. Então é um sistema isolado, não tem nenhum forçamento, mas ele é não integrável. Então se é não integrável, eu tenho que integrar numericamente. Eu fiz aqui uma representação, o problema tem que ser em dimensão 4, porque são dois momentos e duas coordenadas. Eu fiz um desenho aqui para uma ilustração, eu botei um momento aqui e uma coordenada ali. Então significa que se eu partir das condições iniciais, esse ponto, se eu quiser saber um dt seguinte, eu tenho que integrar isso aqui numericamente. Distância dt, o tempo dt é pequeno, eu posso fazer, aí depois salto para outro ponto, salto para outro ponto, e assim eu vou saltando, até chegar no t que eu quero. Então eu vou depender dessa simulação, dessa resolução numérica, então eu vou partir das condições iniciais, vou calcular os Qs e Ps. E eu vou obter órbitas regulares ou irregulares, são os dois tipos de solução que eu vou ter. Então vamos ver aqui, eu vou mostrar agora para vocês, o pêndulo, uma animaçãozinha, então vai estar o pêndulo elástico, tem uma molinha e tem o pêndulo. Então vocês tentem olhar o movimento da mola, esticada e comprimida, e o pêndulo oscilando. Nunca sabe se funciona, vamos supor que funcione. Acho que vai funcionar, olha lá, está funcionando. Então o azul está marcando o ângulo, a linha azul embaixo, marca o ângulo do pêndulo, e a linha vermelha marca a distensão da mola. Então vocês veem, a energia é menos 0,07, e o F, o parâmetro, é 0,25. Então é um movimento irregular, aí vocês estão vendo, não é movimento periódico. Então esse é um exemplo. Agora eu vou aumentar a energia, vocês vão ver um outro exemplo. Então a energia está maior, o movimento vai ficar mais irregular ainda. Então vermelho eu vejo quanto a mola está esticada, e em azul aqui embaixo eu vejo o ângulo teto. Vocês veem que é bem irregular, se eu olho o valor de rho e o valor de teto, é bem irregular. Então esse é um movimento caótico. É claro que tem também movimentos periódicos, que eu posso mostrar, mas eu vou mostrar um aqui, que é um acoplamento muito interessante, foi descoberto já pelo Henrico Fermi, quando a frequência de um movimento é o dobro da frequência do outro, então vai ocorrer, o pêndulo vai começar na vertical, vai começar na vertical, oscilando na vertical, e aí aos poucos vai aparecendo a oscilação tipo pêndulo. Começa como mola, vira pêndulo, depois ele volta a ser mola, depois volta a ser pêndulo, ou seja, a energia vai passando de um modo de vibração para o outro. mas isso ocorre só com o F025, como nesses exemplos anteriores, mas para energias muito baixas, energias negativas muito baixas, a energia aumentar, vira caótico, estraga esse efeito aí. Mas, vamos ver então esse efeito, isso é uma coisa sui gênero, isso é uma coisa muito peculiar, esse acoplar, então, aparece um pêndulo, aos poucos vai aparecer, aparece a mola só vibrando, mas aos poucos começa a aparecer uma vibração no ângulo, aí vocês vão olhando aqui embaixo, vibração angular vai aumentando a amplitude, e a vibração da mola vai diminuindo de amplitude, agora aparece só um pêndulo, praticamente fica como um pêndulo. Agora voltou só na vertical, então a energia vai sendo transferida de um modo de vibração para o outro. Bom, para que serve isso aí? Primeiro que é interessante o sistema, bonito e tudo mais, mas muitos sistemas de física, quando tem oscilações, uma aproximação muito comum, faz a aproximação linearizar, pegar alguma correção, cai em equações do tipo pêndulo. Em muitos sistemas, cai em equações do tipo pêndulo elástico, outras caem em equações do tipo pêndulo forçável, então esses estudos de pêndulo são muito importantes, por causa disso. Então, esse pêndulo elástico em particular, ele tem acoplamento, transformação de um modo de energia para outro. Então, se uma onda entrar aí, por exemplo, num plasma, ela entra com um certo tipo de onda, com uma certa frequência, a gente vai olhar lá no plasma, ela vai desaparecendo e vai surgindo uma outra, ela excita uma outra, porque tem acoplamentos entre modos. Isso tem nesse sistema. Agora vamos ver uma outra técnica introduzida pelo Poincaré. O sistema, para eu olhar essas órbitas, está na dimensão, o espaço está na dimensão 4. Mas eu quero, como é que eu posso enxergar isso daí? Bom, como eu tenho a energia constante, quando eu pegar a fórmula da Miltoniana, a Miltoniana vai ter que ser constante, e as quatro variáveis, está bom o som? As quatro variáveis vão variando. Bom, mas então, eu posso fazer o seguinte, eu posso trabalhar só com três variáveis. Em qualquer instante, se eu souber as três variáveis, eu vou na fórmula H igual a E, e calculo a quarta variável. Então, eu vou olhar só três variáveis, eu vou olhar as órbitas em três, só com três variáveis. Então, eu vou olhar o espaço tridimensional. Aí tem mais uma etapa, que o Poincaré introduziu. Eu falo, tá bem, eu vou olhar o espaço tridimensional, mas não vou olhar o espaço inteiro. Eu pego, faço um plano, e olho só as intersecções. Quando a órbita intercepta o plano, eu anoto o ponto, e fico olhando os pontos no plano. Então, isso é a sessão do Poincaré. Isso é feito, por exemplo, tem que escolher o plano. Então, eu escolho um plano com Q2 igual a zero. E pego as órbitas só cruzando em uma direção. Quando elas cruzam de volta, eu não pego. Por que? Não sei, acho que ninguém sabe o que. Você vai ficar marcando em dobro, então marca só em uma direção. Não tem nenhum motivo especial. Mas marca só assim. Então, fica assim, é isso que eu estou falando. Eu, por exemplo, aligiei o P2. Peguei P2 igual a zero. Esse plano aqui é o plano P2 igual a zero. Aí eu falo, aqui está o Q1, P1 e Q2. Então, eu só olho a órbita no espaço tridimensional. Aí aqui está uma órbita. Aí vem vindo aqui, quando ela cruza aqui é P1. Aqui eu não marco nada. Ela cruzou em outro sentido. Aí ela vem por aqui, cruzou aqui é P2. E assim por diante. Então, eu vou olhando esses pontos. P1, P2, P3, vou olhar o que é que eles são. Então, esses pontos podem se distribuir periodicamente, pode ser fixos, sempre o mesmo valor, ou pode se distribuir caóticamente. Aí que eu vou atrair, se eu determinar se a órbita é caótica ou se é regular, se é periódica, nesse plano, aí ela vai ser no espaço tridimensional também. Então, é uma maneira de simplificar a análise para entender como é o movimento. começo no espaço de dimensão igual a 4 e vou parar aí nos pontos num plano, no mapa de pão em carreira. E esse mapa de pão em carreira eu vou usar até o final da apresentação, em vários exemplos, tudo, então é a chave da apresentação. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, a órbita é periódica, então a órbita foi cruzando, aí eu estou olhando o plano P1, Q1, porque, esse plano aqui é o plano P1, Q1, em que, desculpe, o Q2 é igual a zero, desculpe, o Q2 é igual a zero nesse plano, e o P2, que eu não estou representando aí, eu expliquei meio confuso, o P2 eu não estou representando, mas quem escolhi Q2 igual a zero na seção, o Q2 eu escolhi igual a zero. Aí eu tenho esse plano, o plano é Q1, e eu só pego quando cruza com velocidade positiva. Então, quando eu olhar o mapa de pancarré, eu vou olhar P1 contra Q1, que é o que está aqui. Então, nesse exemplo, a órbita é periódica, porque aqui era o ponto inicial, P1, pulou para P2, aí daqui a pouco cruza de novo P3, P4, P5, quando chegar no P6, coincidiu com P1, então a órbita é periódica. A órbita caótica, ela começa no P1, P2, P3, P4, P5, P6, fica, fica infinito, um tempo infinito, e ela nunca repete, ela não é periódica, então é caótica. Então, é periódica ou é caótica. E tem a quase periódica, que quase se repete, os pontos vão ficando sempre muito próximos uns dos outros, aí uma órbita é regular, mas aqui claramente é caótica. Então, essa é a distinção que eu vou fazer, quando olhar no mapa, se eu vejo os pontos distribuídos com uma regularidade, ele é periódico ou quase periódico. Se está todo espalhado, bagunçado, então o movimento é caótico. Então, no caso do pêndulo, por exemplo, se eu pegar aqui o Pθ contra o θ, eu posso ter, isso aqui é um exemplo de espaço de fase, em que o F é 0,25, e é a razão entre as duas frequências, do pêndulo e da mola, e a energia é 0,25, nessa unidade, essa dimensão. Aí são exemplos de órbitas. Eu peguei várias órbitas e fiz, para cada órbita, cada uma dessas linhas azuis, é uma órbita diferente. esse monte de pontinhos aqui, basta uma órbita caótica, que ela fique enchendo essa região. Então, você vai olhar, no ponto 1, por exemplo, se eu pegar no ponto 1, a condição inicial no ponto 1, o pontinho vai ficar enchendo tudo isso aqui, é uma órbita caótica. Se eu pegar no ponto 2, ele vai fazer uma linha parecida, com essas que estão aqui. Se eu pegar no ponto 3, ele faz aqui, inclusive ele vem para esse lado também, que é a mesma, depois vai lá, depois volta aqui, a 4 também faz uma linha fechada, lá e aqui, e a 5 fica só aqui. Então, é um misto, nós temos órbitas caóticas, e órbitas periódicas. E o transporte caótico, é simplesmente o seguinte, desculpe, esqueci do alto-falante. Se eu pegar aqui, 10 mil pontinhos concentrados, e começar a interar, o que vai fazer? Eles vão se espalhar, vão se difundir. Então, isso é um transporte. Isso é o transporte caótico. Isso aqui, se for no sistema físico, vai ter consequências, esse transporte. Porque eu não estou pensando só em órbitas, eu posso estar pensando em movimentos, de fluidos, de plasma. Então, quando eu tenho aquelas ilhas, que a gente chama de ilhas, tem cara de ilha isso. Na ilha, no ponto central, tem um ponto de equilíbrio elítico, igual o pêndulo mesmo, porque você já deve ter visto essa figura para o pêndulo. Depois, aqui tem a separatriz, que divide, isso aqui é um movimento de oscilação, isso aqui é um movimento de giro. Então, a separatriz, essa linha preta, aqui tem um ponto hiperbólico, que é um ponto de equilíbrio instável, como no caso do pêndulo. E esse ponto de equilíbrio instável, no caso de haver caos no sistema, ele é muito instável, então ele acaba, ele está aqui, a gente nem vê ele aqui, uma parte das ilhas são destruídas, preserva a parte central, então preserva o ponto elítico, mas a região do ponto hiperbólico, ela é destruída, e é difícil achar o ponto hiperbólico aí, ele persiste, mas é difícil, ele pode desaparecer, mas em geral ele fica aí. E aqui está no, se a gente quiser ter, como é o movimento do pêndulo elástico em geral? Então a gente tem, pode fixar a energia, são dois parâmetros, a energia e o F, eu vou fixar a energia, com esse valor que eu escolhi, arbitrariamente, 0,27, aí vou variar o F, o F pode variar entre 0 e 1, nessa anotação aí. Então quando o F é pequeno, o movimento é regular, parece o movimento de um, parece o espaço de um pêndulo, então só tem órbitas regulares, eu não vejo as órbitas caóticas. Aí aumenta para 0,1, já achou, toda essa bagunça aqui, esses pontinhos, é movimento caótico. Então uma órbita caótica vai ficar viajando por toda essa região. Mas surgem essas ilhas, tem essas órbitas regulares, aí aumenta mais o F, aumenta a região de caos. Mas aí vou aumentando mais o F, vai sumindo o caos, vai voltando a ser regular. Então é uma transição que a gente chama de ordem, caos, ordem. Porque em geral, muitos sistemas é mais comum ter ordem, vai aumentando os parâmetros de controle, vai virando tudo caos, caos fica aquela bagunça. Aqui ele aumenta, depois diminui também. Então isso aqui dá uma visão geral de todos os tipos de órbitas que podem ocorrer no pêndulo elástico. Então esse tipo de análise, então é uma metodologia introduzida pelo PON-CARRE, que é usada para sistemas não lineares, sistemas não integráveis. A gente vai atrás de órbitas, a gente quer ter uma visão qualitativa do sistema, do que está ocorrendo no sistema, sem ter as soluções analíticas, sem ter fórmulas para que dê as soluções. Aquela troca de energia entre pêndulo e mola elástica, aqui está representada de uma maneira mais bonitinha. Aqui está o tempo, em azul está a posição, o ângulo, então o ângulo era praticamente zero aqui, está vendo? quando o pêndulo tinha a cara só de mola vibrando, e nesses intervalos de ângulo era a mola que vibrava, aí a mola para de vibrar e o pêndulo oscila. Se eu olhar no mapa de PON-CARRE, do Pθ contra θ, essa órbita aqui vai ser, vai aparecer essa linha aqui. São pontos sucessivos que vão preenchendo essa linha. Aí o ponto central, é o que está mais cheio, tem mais pontos no ponto central, significa θ igual a zero. θ igual a zero é essa região aqui, por exemplo, essa aqui. Então essa região aqui mostra que praticamente só a mola está vibrando. E nesses braços mais longos é o pêndulo que está vibrando. Então essa órbita no espaço de PON-CARRE faz essa trajetória aqui. Bom, e as órbitas caóticas, elas têm uma propriedade especial porque elas são instáveis no sentido que se eu começar com Δx, eu tenho dois pontos iniciais, muito próximos. Então tem um Δx e a distância entre dois pontos. Então isso é a interpretação para a incerteza. Eu dou a posição inicial, mas eu falo que tem uma incerteza de 10%. Então o que é a incerteza de 10%? Eu tenho dois pontos separados por uma distância determinada por essa incerteza. Dentro daquela incerteza é como se fossem dois pontos. E aí eles vão evoluir e a distância entre eles vai aumentar exponencialmente. A distância entre eles, Δx, vai variar no tempo como exponencial de λt vezes esse Δx não está no argumento da exponencial não, ele está fora. Então a razão entre os dois Δs é a exponencial de λt. E esse λ é um número positivo que se chama exponente de Lhapunov. E ele pode ser determinado para o sistema, para as condições iniciais. Então a incerteza vai aumentar exponencialmente. Isso que é, a rigor, isso aí é a definição de caos. Então se eu tiver uma incerteza inicial Δx de 10%, daí algum tempo essa incerteza vai aumentar exponencialmente. Vai para 20, 30, 40, 50. Vai lá para 100%. Então eu não sei mais nada. É esse sentido que é o indeterminismo. E como é que eu enxergo isso? Enxergo assim, está vendo? Se eu pegar duas condições iniciais, o pêndulo oscilando, esse é o pêndulo realmente oscilando. Então as duas condições iniciais, vamos olhar o ângulo θ, variando no instante T. Então aqui estão as duas condições iniciais juntas, elas vão, começam a evoluir, o movimento caótico, e eu não percebo que elas evoluem juntos. Os dois pontos andam juntos, eles estão muito próximos. Mas aí eu começo a perceber que eles se separam. Uma trajetória é pontilhada, a outra é preta. Então que precisão que eu tenho aqui na determinação, entendeu? Então isso que é o indeterminismo clássico. Elas começam junto, mas se separam. Então eu tenho as condições iniciais muito perto, muito próximas, e o meu poder de previsão é limitado aqui, vamos dizer, até 5 segundos, mais ou menos. Daqui para frente eu não sei o que vai, se você me perguntar em que ângulo vai estar o pêndulo elástico, eu vou fazer, eu não sei. Eu tenho que fazer a integral, se eu fizer a integral, eu sei, né? Porque eu sei tudo, eu faço a integral e vejo o resultado. Mas a priori, eu não vou saber. E mesmo assim, fazendo a integral, como tem a incerteza, aí você vai dizer, mas você tem uma incerteza na condição inicial, você não tem um valor absoluto. Então é pior ainda, porque eu não sei prever mesmo, só sei prever durante 5 segundos. se eu tiver esse erro, cada erro vai dar um limite. Então vai depender do, se eu diminuir o erro, esse poder de previsão vai aumentar, vai aumentar o intervalo de tempo. Esses sistemas, assim, do tipo pêndulo elástico, eles são investigados fazendo o que a gente chama de experiência numérica. Essa foi uma metodologia que foi consagrada pelo Henrico Fermi nos anos 40, quando surgiu o primeiro computador, em Princeton, ele estava lá e ele resolveu vários problemas de física usando o computador para experimentar. Então experimentar, ele é isso, varia os parâmetros, varia as condições iniciais e ver o que dá, porque o sistema não é integrável e ele quer saber o que acontece, ele vai experimentando numericamente. Isso não é uma investigação experimental de observação em laboratório, mas ainda bem não é puramente uma observação teórica com métodos matemáticos, é uma mistura. Então o Fermi chamou isso de experiência numérica, isso é muito usado em sistemas não integráveis. Então o que nós vimos aqui é que nós temos o espaço de fase, para estudar as órbitas no espaço de fase, nós usamos esses mapas de Poincaré, aí nós identificamos caos local, caos global, e as barreiras seriam aquelas linhas cheias, quer dizer, a órbita caótica não pode entrar na região das ilhas, então existem barreiras. Nós não vamos voltar mais sobre isso agora, vamos ver a transição para o caos. Então, para ver a transição para o caos, nos temas amiltonianos, nós vamos passar de coordenadas canônicas para coordenadas de ação e de ângulo, são coordenadas especiais, e aí o espaço de fase tridimensional, vamos pegar um sistema com dois graus de liberdade, uma variável a gente ignora, tem três. Essas três, nós vamos interpretar as variáveis no espaço de fase, na seção de Poincaré, mas se eu imaginar uma representação toroidal, eu consigo marcar as quatro variáveis. Então, as ações vão ficar constantes se o sistema for integrável. Aí tem duas constantes de movimento, as ações estão ligadas às constantes de movimento. Então, fica constante. Então, uma órbita no sistema integrável, ela vai andar em uma superfície toroidal. A superfície toroidal tem dois raios, um seria uma ação J1 e esse outro raio menor seria a ação J2. Então, a partícula, a órbita estando em uma superfície toroidal com esses dois raios, os dois Js ficam constantes. Isso que a gente tem na mecânica. E os dois ângulos, Φ1 e Φ2, que são os ângulos associados ao J, eles vão variando. Então, a órbita vai ser na superfície toroidal. Aí pode ser uma hélice periódica se ela fechar ou quase periódica se ela ficar dando voltas, voltas e nunca fecha. Mas não é caótico. Então, se o sistema integrável, a órbita anda na superfície toroidal. Ou seja, tem os dois Js constantes, a miltoniana do sistema integrável depende só de J, os Φs não entram na miltoniana. Como os Φs não entram, os Js ficam constantes. Então, a solução analítica é isso aqui, os Js constantes, depende só das condições iniciais e o θ variando linearmente com o tempo e depende das condições iniciais de θ. Então, isso aqui é a solução geral de todo o sistema com dois graus de liberdade. O sistema integrável com dois graus de liberdade. Basta achar a representação miltoniana, achar as variáveis de angliação, o que em geral dá um trabalhão grande, danado. E no fim, nós temos essa solução aqui. Então, é isso que eu falei, as órbitas vão ficar assim, em uma superfície toroidal. Bom, mas quando o sistema não for integrável, aí vai aparecer movimento caótico. E o que é um movimento caótico? Quando o sistema é integrável, por exemplo, um caso muito comum na física, o sistema integrável é a miltoniana depende só das ações. Esse I pode ser o I1 e I2. Bom, mas aí é muito comum haver uma perturbação que introduz uma dependência dos ângulos na miltoniana. Então, ela não vai depender mais das ações, vai depender dos ângulos. E, portanto, os I's não são mais constantes em movimento. E aí eu posso ter movimento caótico. Mas, quando eu sei esse sistema e quero analisar esse outro, as órbitas aqui eram todas regulares. E aqui, como elas vão ser? Há uma passagem de um sistema para o outro. Então, tem um teorema que a gente chama de Kahn, como Algorov, Arnold, Moser, os três matemáticos que estudaram que para esses sistemas aqui, quando tem uma perturbação com certas condições, são bem amplas, são muito comuns na física. A gente diz que o sistema é quase integrável, no sentido de que, se o Y vai a zero, tem o H zero que é integrável, mas o Y destrói isso aí. Tá bom, ele é quase integrável, mas e aí, o espaço de fase, como são as órbitas? Aí, as órbitas, o teorema diz que algumas superfícies toroidais vão permanecer e lá os movimentos vão ser regulares e outras vão ser quebradas. Então, o teorema está estabelecendo uma transição entre o espaço de fase que estava só preenchido por órbitas toroidais inteiras e o espaço de fase com várias regiões em que as superfícies toroidais foram quebradas. É lá que anda as órbitas caóticas. A órbita regular, ela anda numa superfície toroidal, a caótica anda no espaço, tridimensional, porque ela não fica limitada a uma superfície toroidal, ela fica variando lá dentro com os dois raios variando. Bom, então, nesse sentido, quando tiver uma superfície toroidal inteira, a órbita caótica não pode atravessar essa superfície, então ela funciona como uma barreira ao transporte caótico. Se eu pegar muitos pontos iniciais que vão dar órbitas caóticas, eles vão ser, vai ter uma difusão, vai ter um transporte. Mas eles não podem passar por essas superfícies inteiras, que funcionam como barreiras. Então existe o conceito de caos localmente, quer dizer, numa região do espaço de fase tem caos, mas ele não vai para qualquer lugar, está limitado. Ou, quando não há barreiras mais, então aí é o global. É global. Isso aqui acabou sobrando em inglês. Isso aqui é global, um caos global que está em toda a região. Bom, então vamos ver mais especificamente o exemplo de barreira de transporte. Então, existe na física matemática, na física, o que a gente chama de sistemas dinâmicos que são descritos por mapas. Então, ao invés de eu estudar um sistema tridimensional, ou equações diferenciais, um sistema de quatro dimensões, para depois chegar no mapa de Poincaré, eu invento um mapa de Poincaré. Então, existem alguns mapas que representam os mapas de Poincaré de sistemas dinâmicos regidos por equações diferenciais. Então, existe essa representação. O mapa mais comum é o chamado Standard Map. Tem outro, também relativamente conhecido, Twist Standard Map. E esse aqui que eu vou apresentar aqui hoje, falar sobre ele. A diferença entre eles é que eles têm uma frequência, aquela frequência miltoniana, se a frequência é monotônica em função das ações, então eu posso, em alguns casos, aproximar o sistema por um mapa padrão, um mapa padrão, Twist. E quando não é monotônico, que às vezes tem um valor de máximo, um valor de mínimo na frequência, em função da ação, aí é não... existe um... é um outro... é o mapa não-Twister, quer dizer, aí tem propriedades que vai surgir, fazer surgir essa barreira. E desses mapas não-Twister, o estudo é mais recente, e para eles, esse teorema Kant, o termo de Poincaré-Birkoff, Poincaré-Birkoff, os termos não são válidos, então a transição entre sistema regular e caótico é um pouco mais complicada. Então eu vou mostrar aqui, o mapa padrão não-Twister. O mapa é esse aqui, são duas variáveis X e Y que estão fazendo o papel de um momento e de uma coordenada lá como se fosse um mapa de Poincaré. Mas ele é definido matematicamente por isso aqui. Então dado, você vê que dado um XN e um YN, dado eu calculo, dado XN e YN, eu calculo YN mais 1. Ponho aqui, sabendo o XN, eu calculo o XN mais 1. Então o que acontece? Eu começo com X0 e Y0, depois calculo X1, Y1, X2, Y2, eu tenho uma sequência de valores e vou marcando aqui os valores. Então nós temos, se eu pegar aqui nessa região cheia de pontinhos, isso é uma órbita caótica. Se eu pegar, ele vai encher toda essa região aqui. Se eu pegar aqui embaixo, vai encher toda essa região. Se eu pegar aqui nessa linha preta, não sai da linha preta. Então essa é uma órbita quase periódica, uma órbita regular. Não sai da linha preta. E ao mesmo tempo, a linha preta fica como uma barreira. para as órbitas caóticas que não pode se difundir, não pode passar por ela. Então desse sistema aqui, nesse exemplo, eu tenho dois parâmetros, A e B, dois parâmetros de controle. Então eu escolhi dois valores de A, o valor de A e outro valor de B. Então eu tenho o caos de um lado, o caos do outro, e fica essa barreira separando. mas esse sistema tem uma propriedade especial que aqui dentro tem uma linha especial que é essa linha vermelha. O que tem essa linha vermelha? Ela é muito difícil de quebrar. À medida que eu for aumentando o parâmetro B, nós vamos vendo essas linhas pretas sendo destruídas e a vermelha é mais robusta, mais difícil de quebrar. Então é uma barreira mais persistente. Se eu pegar ao longo dessa linha azul, uma série de condições iniciais, então X0 igual a zero, pego mil pontos, dez mil pontos, para cada ponto inicial eu gero uma órbita e calculo qual é o salto médio Δx para aquela condição inicial. Eu chamo de frequência de salto, número de rotação, número de rotação é o mais comum. Faz o papel da frequência do sistema newtoniano. Aí eu faço o gráfico do número de rotação em função da condição inicial, em função do y, porque o X0 está fixo, então em função do y. Então ao longo dessa linha, para cada condição inicial eu calculei um ômega, que é o número de rotação, Δx médio. Pego dez mil iterações e calculo Δx médio. Aí eu obtenho essa curva aqui. Você vê que tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo, se eu olhar, vai ter um certo... Isso é para x igual a zero. Eu posso ler o valor de y, eu venho aqui e marco esse ponto aqui. Então eu escolho um ponto que está nessa linha vermelha, que está ligado a esse pontinho. Eu começo na linha vermelha, eu não saio da linha vermelha, é uma linha invariante, então os pontinhos vão sendo todos marcados ao longo dela. E ela é uma curva correspondente a esse pico e essa curva é muito difícil quebrar. Então ela funciona como uma barreira e tem muitos exemplos físicos sobre isso. Então vamos ver como ela quebra essa curva, qual seria a transição para o caos. Então aqui eu começo a variar os parâmetros, está vendo? Aqui eu tenho a linha, a linha ficou aqui, está pelo meio, não está desenhada em vermelho, mas ela está por aqui. Aqui ela continua, você veja, ela está dentro dessa faixa aqui. Ela vai sendo retorcida, retorcida, mas ela não desaparece. Então as órbitas caóticas de baixo não vão para cima nem as de cima vão para baixo. Isso fica como uma barreira. Aqui ela está quase quebrada, mas ela está aqui dentro ainda daquela linha vermelha. Continua separando. Então se eu pegar um pontinho inicial em azul, eu vou iterando, iterando pelo mapa, enche a área de azul. mas não tem nenhum ponto azul do lado de cima. Se eu pegar um ponto em vermelho do lado de cima, vai encher essa área, mas não passa para baixo. Até que finalmente quebra. Quando quebra, aí pontos azul, o ponto azul aparece lá em cima e o vermelho é iterado para baixo. Mas mesmo assim, muitos pontos ficam grudados aqui onde quebrou aquela linha. Então é uma linha bem persistente, então ela vai afetar muito o transporte das órbitas, das soluções. Então nós vimos, aqui tem umas referências, depois vai ficar disponível o PDF de alguma maneira, acho que no site do grupo ou no... aqui sobre a escola de verão. Então tem um artigo de revisão, tem alguns trabalhos que foram feitos aqui, é um artigo de revisão, algumas pessoas fizeram sobre esses mapas, sobre essas barreiras, tem esse trabalho aqui publicado em 2009, e sobre o surgimento dessas barreiras também em 2012, são exemplos de trabalho se vocês quiserem olhar. Bom, vamos ver agora exemplos físicos. Então o primeiro exemplo físico, nós temos aquele buraco de ozônio, você tem a Antártida e aqui tem a região com pouco ozônio. E fora tem a região com quantidade de ozônio maior. Isso estaria ocorrendo porque na região da Antártida tem um fluxo grande aqui no mar, e no ar, está tendo um giro aqui. Então está girando aqui, tem o fluxo, e tem a força de coliolismo da Terra. Então se a gente vai estudar esse problema do ponto de vista de transporte caótico, sistema newtoniano, transporte caótico, a gente vai ver o que está acontecendo. Então tem que fazer um modelo para isso, um modelo de fluidos. Então um pesquisador no Universidade do Texas, em Austin, o Swinney, fez muitas experiências sobre fluidos, sobre calma, sobre turbulência, e ele conseguiu simular isso que está ocorrendo, esse buraco que está ocorrendo ali na Antártida. Ele pegou um tanque de alta rotação, tem a rotação, então o líquido ficou aí dentro girando rapidamente, que nem está girando em torno da Antártida, e ele injetou o líquido por um, tem uns buraquinhos aqui, injeta de um lado, sai pelo outro, para simular a força de coreolismo que existe na Terra. E com esse sistema aqui, ele conseguiu fazer uma descrição Hamiltoniana das linhas de fluido, porque a linha de fluido é aquela linha que o pontinho indica a velocidade do fluido, então são linhas de fluido, tem uma Hamiltoniana, e aí o importante é que tem um número de rotação, não é monotônico, então ele tem um pico ali no meio, e depois decai, é tipo secante hiperbólico ao quadrado, tem equações de Hamilton, o mapa de pão encarreceria desse jeito aqui, então tem umas ilhas, aqui seria a região central, estaria a Antártida, mas aqui tem essas barreiras, e aquela curva vermelhinha estaria aí pelo meio, a curva correspondendo ao máximo dessa função. Então isso é o que ele fez matematicamente. Então ele pode comparar essa situação matemática com a situação que ele fez experimentalmente no tanque, ele simulou isso aí, está vendo? Dá para identificar essas ilhas, dá para identificar essas linhas, ele foi colorindo de modo especial, ele conseguiu reproduzir, falou, esse modelo aqui está dando isso. Então com aqueles parâmetros lá da Antártida, eu consigo ver, tem esse buraco aqui isolado, então ele jogou uma tinta vermelha no tanque em alta rotação, tem uma câmara girando junto com o tanque, então parece parado. Mas aqui ele jogou tinta vermelha, e essa tinta não entra aqui dentro, o ozônio também não entra lá para dentro do buraco em cima da Antártida. Então tem essa separação, então é um efeito bem importante. Tem um outro efeito muito famoso, que é aquela Júpiter, o planeta Júpiter tem uma mancha, tem um vórtice lá, ele também conseguiu fazer aqui nesse tanque, reproduzindo, quer for, devido a rotação do fluido, porque é um líquido, é um fluido, Júpiter, e tem a força de Corioli, juntando os dois efeitos, ele consegue fazer vórtices grandes, estáveis, assim, durante um tempo muito longo. Bom, outro problema que eu vou mostrar para vocês é de plasma, ligado em Tocamac, então Tocamac é uma máquina para confinar num campo magnético um plasma, o plasma que é um gás ionizado a alta temperatura para fazer reações de fusão entre os prótons e produzir energia. Então é um mini-sol, digamos, o sol tem, os núcleos estão comprimidos lá no campo gravitacional, e tem reações de fusão produzindo gama. E aqui, também a ideia nesse Tocamac seria fazer isso para produzir essas reações de fusão. Só que o confinamento é feito num campo magnético. Então tem umas bobinas aqui grandes, a corrente de plasma também, então o campo magnético, nós não vamos entrar nesse detalhe amanhã, vai ter uma palestra sobre plasma. Mas eu vou seguir as linhas do campo magnético. Então para o plasma ser confinado, então quando os russos criaram esse sistema aí, nos anos 1950, eles imaginaram as partículas confinadas num campo magnético. Então por quê? Porque a partícula, o que ela faz no campo magnético? Ela anda ao longo da linha e gira em torno da linha. Então se as linhas do campo ficarem confinadas em superfícies toroidais, aí o plasma vai ficar confinado. Depois, além disso, devido ao campo elétrico, ela vai lentamente ter uma difusão, que aí é um outro problema, mas isso aqui pelo menos é uma condição necessária que as linhas de campo andem em superfícies toroidais. Então eles planejaram o Tocamac, desenharam tudo, fizeram a experiência, o resultado foi muito ruim. Eles estavam perdendo todas as partículas. Perceberam, esse campo magnético não está em superfície toroidais. O que está acontecendo aí? Aí alguém falou para eles, vocês vão falar com o Comor, ourovia, que já sabe, até a teoria do cal, superfície toroidais, vocês estão com o sistema miltoniano aí. Isso aí eu vi uma explicação sobre isso, um relato sobre isso de uma pessoa que participou dessas experiências numa palestra. Então o que está acontecendo é isso. A equação da linha de campo é B vezes DL igual a zero. DL é o deslocamento ao longo de uma linha. Então isso aqui é a equação de uma linha. Isso aqui está dizendo que o DL, o deslocamento ao longo da linha, tem que ser na direção do campo magnético. Só diz isso. Mas isso eu posso transformar em uma representação miltoniana, criando uma função escalar para o campo magnético. Então eu tenho uma miltoniana e tenho variáveis de angulação, posso definir uma frequência, é totalmente análogo. só que não tem o tempo. O tempo canônico das equações de Hamilton é esse ângulo aqui com que a linha gira. Isso aí faz o papel do tempo, a variável ignorável. Bom, então isso é integrável. Aí as linhas vão dar em superfícies toroidais. Aí é uma beleza, o plasma seria confinado. Acontece que o plasma começa a oscilar e o sistema vira quase integrável. Então vai surgir, uma parte dessas superfícies toroidais vão ser destruídas. Então vai surgir linhas caóticas e as linhas vão, o caos vai para dentro, vai para fora, vai contra a parede do plasma, do toca-máquina, vai estragar o confinamento em geral, na parte externa ocorre isso. Então isso aqui é uma sessão de pão em carreira, um cálculo que nós fizemos. Se a corrente de plasma tiver um perfil não monotônico, variando com o raio, então vai ter um ponto lá especial em que surgem barreiras de transporte. Então a gente pode ter coisas desse tipo. Aqui está o centro do plasma, aqui o plasma seria bem confinado. Aqui está cheio de caos, então aqui perderia as partidas, essas linhas magnéticas, elas podem ir contra a parede, para dentro, para fora, você vai perder o plasma. E aqui teria uma barreira, separando a parte, tem o caos aqui, tem o caos aqui, mas essa barreira surge, devido à densidade de corrente elétrica no plasma não ser uniforme, surge essa barreira, isso aqui pode separar, confinar melhor a parte de dentro e manter o plasma. Então esse é um tipo de confinamento que pode ser feito. Isso aqui é um exemplo de barreira, então essa barreira, isso é um efeito de sistema dinâmico, efeito de teoria miltoniana do caos, essencialmente devido ao transporte caótico. Eu estou mostrando as barreiras porque eu escolhi apresentar para vocês esse aspecto, muitas vezes não tem as barreiras, mas devido à limitação do tempo eu resolvi escolher um aspecto para chamar a atenção, um efeito. Então a conclusão dessa palestra eu apresentei evidências de barreiras de transporte em fluidos e plasma. E esses equilíbrios podem ser bastante influenciados por essas barreiras. E a barreira pode surgir espontaneamente, como no caso da Antártida, ou pode surgir em uma experiência, no Tocamá, que a gente pode tentar modelar a corrente de plasma para criar a barreira. Então, é isso aí. Muito obrigado. Maravilhoso quando um palestrante fica dentro do tempo, não é? Então a gente tem um monte de perguntas daqui agora. Quem quiser fazer mais do que meia pergunta, que nem o nosso amigo aí, pode ficar à vontade.